Tá bonito, lá na Vila, aqui pra você. Muita curtição, muita animação por aqui. Daqui a pouquinho, os integrantes do Barra Bravas estarão aí, em cima do corpo, levantando um grande show pra você, que curtiram o meu show por lá todo. Os últimos rejuícias, pra que vocês possam ver o show também, a mais alta qualidade. Nós gostaríamos de agradecer ao espaço universitário, por exemplo, também, apoiando esses carotos, que já estão aí, se destacando no cenário rock nacional. São os carotos do Barra Bravas, aqueles que já alcançaram o seu primeiro CD, e que já estão desconfortados. É agora, na verdade, o segundo CD. Mais um minuto. Um minuto, portátil e regressiva, para o Barra Bravas, um minuto. Aqui também é tudo. Pra vocês, pra cá, pra quem é um minuto. Pessoal, do Barra Bravas, os últimos ajustes, e um grande show de Rocking World pra vocês. A galera tem um fôlego pra ir até de madrugada ainda. Maravilha! Pessoal, do Barra Bravas, o pessoal querendo curtir muito. Atenção! Preparam-se! A partir de agora, vou convidar vocês que estão aí atrás, que veem pra frente. A partir de agora, vai começar o grande show de Rocking World pra rua. Vocês, com certeza, irão pular e agir a ponto com ele, da primeira guitarra, Pedro! A segunda guitarra, do do baixo, nós temos o Ricardo, da bateria Tony. E eu vou buscar o, eu vou atrás dele, o vocalista da Banda Federação 2008. Eu trago pra vocês, o vocalista Carrizo, essa é a boa barra brava, que, eu vi um abraço! O que é isso? 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 O que é isso?